E aí vocês estavam falando do Haaland, acho que tem os números aí, Clara. O Haaland realmente vive um estado de graça, né? Entra a temporada, sai a temporada e ele faz gols e continua fazendo gols. Tem dois gols na estreia do Borussia Dortmund na Bundesliga. O time foi muito bem. É um time com uma cara nova, porque é comandado pelo Marco Rose, que estava no Borussia Mönchengladbach na última temporada, né? Então tem uma nova filosofia, mas o homem está on fire lá. Cinco gols em dois jogos, três assistências. E se a gente pegar os números totais do Haaland, é mais impressionante. Desde que ele chegou no Borussia Dortmund, foram 61 ou 62 gols em 60 partidas. Agora eu não lembro se é 61 ou 62, mas também não faz muita diferença. Só prova a tese que ele broca praticamente, ou não, ele broca uma vez a cada... O que é muito interessante para o jogador da idade dele. É, a gente falava muito numa... Talvez numa queda do Haaland, quanto tempo ele conseguiria manter esses números. E eu acho que está aí o segredo dele se tornar um grande jogador, né? Porque a gente tem jogadores que fazem uma, duas temporadas especiais, maravilhosas, mas o difícil é você manter isso, né? E é o que Messi e Cristiano Ronaldo fizeram durante dez anos. E o Haaland, ele está mostrando... Não, só que o Haaland está mostrando isso, né? Continuidade. E contra o Frankfurt participando mais do jogo. Eu acho que essa temporada, na pré-temporada, ele começou a perceber que ele precisa fazer mais coisas do que... Às vezes era assim... Quantas vezes o Haaland tocou a bola no jogo? Nove. Meteu duas para dentro. Mas quase que jogar com a menos. Contra o Frankfurt, ele participou bastante do jogo. Saiu da área, tocou, puxou o zagueiro. Fez dois gols, deu uma assistência. Então, parece que ele está empenhado... Tem a ver com o novo treinador, né? É, acho que ele está empenhado em ter mais um treinador de gols. É, eu acho que essa tem tudo para ser a temporada que o Haaland vai dar mais ainda esse passo para frente, né? E o passe dele, talvez, depois dessa temporada, tem a cláusula lá no contrato, mas vamos ver quanto o próximo clube do Haaland vai ter que pagar pelo Haaland. Porque se ele for nessa linha, se ele aproveitar o fato do Borussia ter mudado de técnico, dele se tornar um atacante, o centroavante ainda mais complexo do que ele já é, atenção com o Haaland, porque ele pode custar muito, muito caro na próxima janela de transferência. Na Alemanha, Tati, na Alemanha, fala-se que o valor dessa cláusula hoje, a partir da próxima janela, é de 75 milhões de euros, o valor dessa cláusula. Mas, dependendo dos objetivos que o Borussia Dortmund alcance nessa temporada, essa cláusula pode ser de 90 milhões de euros. Não tem muito claro, até porque o Borussia Dortmund faz questão de esconder um pouco o que está no contrato em torno dessa cláusula. mais de 90 milhões de euros para um jogador como o Haaland, olhando para o nosso mercado, não é muito para os grandes tubarões. Não. 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 Mas é 90 para o Borussia e muito para o Raiola. É que tem esse... É. Tem esse probleminha. E para o Alf também, né? O Haaland, o pai dele. Tem muito. E para ele também, né? Que ganha um salarinho. Não é? É. Agora... Bom, a gente precisa ver, obviamente, esses extras, né? Mas 90 milhões... Eu estou com o Queçada, tirando esses extras, porque, olha só, o City está pensando em pagar mais de 100 milhões de euros pelo Kane. Gente, o Atlético de Madrid fez uma proposta de 60 milhões pelo Vlaovic, que, dentro da idade, inclusive, só o Haaland tem números melhores do que ele. Mas, ainda assim, não é um jogador... Bom, me parece... Ele é muito bom jogador, mas eu não acho que é um jogador tão especial quanto o Haaland. E a Fiorentina não aceitou 60 milhões de euros. Você vai pagar 90 milhões pelo Haaland? E não é agora, né? Daqui a um ano. O que... Mas é o que eu estou falando. Eu acho que essa temporada do Haaland, ele vai melhorar ainda como jogador. Pelo menos é o que está se desenhando agora. E aí, é que os 90 vão ser pouco, mas é que não vai ser 90. Vai ser muito mais e vai ter um monte de clubes se tapeando para contra o Haaland. Sim. E é uma temporada... Tem um jogador muito jovem, né? A gente vai contar, né? Sim. É, jogador para uma década. Ou para vender e ganhar muito dinheiro ainda. Então, mas eu acho que um cara desse, se ele vai para o Real Madrid, daqui a... Aí ele, assim, por cinco anos, dificilmente o Real Madrid vende. Porque ou ele está dando errado e vai sair desvalorizado, ou ele está dando certo e o Real Madrid não vai querer vender. Porque não vai achar outro. Então, assim, é um jogador que vai dar o próximo passo e já é um passo quase definitivo, sabe? Quando ele sai do Salzburg e vai para o Dortmund, aí ele está dando um passo intermediário. O próximo passo já é para o clube grande e só vai sair vendido se estiver indo mal. Você está falando para o Vlaovic, o Vlaovic, quando chega no Instagram, ele vai mostrar a credencial. É a diferença dele para o Haaland. O Haaland chega, todo mundo sai abrindo porta e aumentando o tamanho do teto, inclusive, porque ele é muito grande. O Vlaovic ainda precisa mostrar por onde ele vai. O Vlaovic só precisa do teto alto também, que ele é bem alto. O Vlaovic italiano? É, mas se a pessoa não acompanha muito futebol italiano, não sabe quem é o Vlaovic, sabe? Sim. Não apareceu ainda, não jogou competição irracional ainda o Vlaovic. É um patamar completamente diferente. Se o Vlaovic vale mais de 60, o Haaland vale mais de 120. E até a questão de marketing, mesmo, né, cara? Porque, por exemplo, hoje se você contrata o Haaland, ele entra para ser a 9 do seu time, qualquer time do mundo. Obviamente que alguns times não precisam dele, mas esse contrato, ele vai entrar para ser o caro, o time do cara, porque ele vai te entregar mais de 50 gols. agora...